Ele tá fazendo o que aqui, Richas? Ué, a gente ia explorar! Tu veio na maior cara de pau meter esse papinho, Richas. Na moral, como papinho? Vai dar de maluco agora, Charles. Mas a gente não vai... Richarlison, Richarlison, tu é muito cara de pau, Richarlison. Falei pra tu se comportar, tu falou o quê? Ah, vou não, faço o que eu quiser. Tu quer me obedecer, filho? O que eu posso fazer? Eu não posso, não tem como. Mas era melhor você ter pensado melhor na hora de me desobedecer, mano. Agora você... Mas relaxa, daqui a pouco o pai Felps tá chegando aí, e vocês podem ficar cavando montanha lá. E aí, pai, me dá tapa, não ligo não. Não adianta ficar sempre fofinho, não, Richas. Hoje nem a sua dancinha vai te salvar.